E aí galera, boa tarde, estamos ao vivo hein Estamos escutando aí, tudo certo Vamos me dando um ok aí, um feedback, ver se o som tá bom, se chegou, tá tudo certo Estamos ao vivo, live do Tesoura Vai me dando um toque aí, ver se o som tá ok, se chegou, tá tudo ok Ótimo E aí Luquinha, beleza mano, tudo certo Vamos chegando, vamos chegando Hoje é o sétimo episódio da live Tesoura Tarde Elias, e aí, e aí Bruna, e aí Chefa A noite é nóis hein, tamo junto Hoje, sétimo episódio da live Tesoura E hoje é uma super novidade O meu convidado não é um batera E sim, meu padrinho, produtor musical, Rogério Plaza Vamos ver se ele já tá por aqui na onda já E já vamos entrar hein, já vamos sem mais delongas Vamos ao que interessa né bicho Galera vai chegando aí Fala maestro E aí bicho Você me ouve bem? Ouço, já tava rolando o Michel Camilo aí que eu tô ligado hein É, em sua homenagem Em sua homenagem, né, você tá ligado É o pai É o pai, né Nunca escutou esse disco, né Passa, galera Muito boa tarde então Estamos ao vivo Para o sétimo episódio Da live Tesoura Esse projeto que eu comecei aí já faz um bom tempo A ideia inicial é chamar a galera Os convidados pra essa troca de experiência E não só bateras Por exemplo, hoje Temos meu amigo Irmão, padrinho Produtor musical, Rogério Plaza Esse cara não tinha como negar um convite desse Fala aí maestro Obrigado mano Ó o Cacai já tá aí, ó Obrigado mano, pô Ó o Carlão Obrigado pelo convite Uma honra Eu tenho acompanhado Consegui assistir algumas ao vivo Que eu não consegui assistir ao vivo Eu vi depois E vi que agora tá no YouTube também Animal Sim, sim, sim Avisar a galera aí Que a gente precisou dar uma modernizada aí, né Só aí Tava foda, né Só tubarão, cara É, tamo entrando É E aí, ó Avisar a galera então É o seguinte Quem tiver perguntas Pro maestro É, manda Na caixinha de perguntas Porque aqui nos comentários Como o papo é justamente Ter uma conversa legal Às vezes nos comentários aqui Não dá pra sacar O que que O que tá rolando e tal Então mande aí Deixa registrado aí Na caixinha de perguntas Que vai ter um momento Que vai ter um momento da live Que eu vou Abrir pra esse espaço Pra galera perguntar O que quiser O homem tá Tá afiado Ele falou que vai responder tudo Não esconda nada Vai longe, hein Se entrar na resenha Vai longe Vai longe Vai longe Vai longe Maestro É Bom Vamos começar Do início Quando que você Apesar de a gente conviver Junto E já ter uma Uma certa convivência aí Eu sei de bastante coisa Já Que você já passou Tal Mas enfim Pra galera que não É difícil Alguém não te conhecer ainda Mas pra galera que não Não conhece você Qual foi o seu início Musical Assim A sua Quando você começou A viver de música E eu digo assim Viver de música É o primeiro cachê Tá É Rapidinho assim Eu comecei a estudar música Na infância Tinha oito anos E aquela coisa De Com a metodologia Errada Pra criança Você quer outras coisas Você quer jogar bola Soltar pipa Então eu meio que Abandonei Rapidinho Mas o meu professor Da época Dizia que eu tinha talento E tal Então o que eu aprendi Naquele pouco Tempo Depois de Um tempo Depois que eu parei De estudar música Eu recebi o convite Pra tocar na igreja Que é um lugar Onde É um lugar de fomento Pra vários músicos E tal A maioria dos músicos Tem alguma passagem Pela igreja E tal E lá na igreja Eu encontrei O que começou A fazer sentido Pra mim Assim Na música Que era tocar Com outras pessoas Porque até então Eu não tinha tido Essa experiência Eu só tocava sozinho Estudando Eu saí da aula Ia pra casa E tocava sozinho Então na igreja Essa foi a parte Mais importante Ter com quem tocar Ter com quem me relacionar Musicalmente E falar de música Tirar música Tinha um compromisso Então eu comecei a tocar Nessa época Aí com sei lá 11, 12 anos de idade Um pouquinho de tempo Depois Eu já comecei Tipo Meu primeiro cachê Meu primeiro trabalho Assim com música Foi nessa transição Da igreja Pras primeiras bandas Banda de baile Foi uma banda Com Era um montado Assim Porque tinha um professor Meu da escola Que já tinha tido Uma banda E ele sabia Que eu tocava E aí Pintou um evento Pra ele fazer Uma formatura Lá no Tênis Clube de Marília E Olha aí E aí ele Você toca com a gente? Toca Aí levei os teclados Pra lá O teclado que eu tinha Ele tinha um teclado também E saiamos E fizemos Então essas são as primeiras Banda de pagode também Eu toquei bastante Essas são as primeiras Lembranças que eu tenho Assim Profissionalmente Com 13 anos de idade Você lembra Do seu primeiro cachê? O que você fez Com o cachê? Você lembra ou não? Desse cachê não Eu lembro Essa história De ganhar o primeiro dinheiro Assim Eu lembro O primeiro dinheiro Que eu ganhei Foi antes disso Com a história Do carrinho de pipoca Que você tá ligado Putz Verdade Isso Ali antes Sei lá Com 8, 9 anos de idade Porque meus dois avôs Eram pipoqueiros Vendiam pipoca E aí um deles Me chamou pra ajudar E aí eu comecei A ganhar um dinheiro com isso Então eu lembro O primeiro dinheiro Que eu ganhei Eu fiz uma parcela De uma chuteira Na cirandinha calçada Você tinha esperança Que você ia viver De futebol Tinha essa ilusão aí Ai meu Deus do céu Meu cara Bom demais Bom demais Bom demais Ô maestro E quando você Resolveu viver de música Você teve algum preconceito Familiar Assim? É Preconceito é uma palavra forte Por parte da família Sim Mas tinha muitas ressalvas Sim Tinha muitas ressalvas Assim né Por parte da família Da minha mãe Por exemplo Assim Que sempre me apoiou muito Também Depois de um tempo Mas eu até Me colocando no lugar deles Eu entendo assim Porque teve um momento ali No começo tudo era lindo né Nesses 13 Até os 15 16 anos Pô o Rogério tá tocando Tá ganhando dinheirinho e tal O problema é quando chega Dos 16, 17 Aquele momento Que você vai sair da escola E entrar na faculdade Esse momento Eu lembro de Pô mas tem que fazer uns concursos Tem que não sei o que E tal E aí Eu não conseguia me ver Fazendo outra coisa né Tipo Então tinham Várias ressalvas assim Nesse sentido Mas preconceito mesmo não Assim Tinha mais Por parte da galera Quando a gente começou Naquela época Hoje em dia é mais comum Ah o que você faz Sou músico Mas eu lembro Tipo assim Várias situações Preenchendo o cadastro O que você faz Sou músico Eu sempre falei Com a boca aberta Sou músico E aí a pessoa Que tá de cabeça abaixo Assim Cocolinho Sabe quando levanta assim Hã? Ou os caras falam assim Não perguntei o seu hobby É a sua profissão né Pois é Massa mano E você Você lembra do seu Primeiro teclado? Lembro O meu primeiro Qual foi? Lembro Foi um CA110 Da Cássio Esse era o teclado Dessa época Com oito anos de idade Um tecladinho E é super popular Esse teclado hoje Porque naquela época Ele vendeu muito Vendia nas casas Bahia Nas lojas Então é um teclado Que a galera comprava Pra ter em casa Muitos dos tecladistas Que eu conheço hoje Começaram nesse teclado Só que ele é muito ruimzinho Porque ele não tem Sensibilidade nas teclas Mas foi onde eu comecei E esse teclado até Foi onde eu parei também Porque Tem uma outra história Porque minha mãe Chegava em casa E aí Você tá estudando? Tô estudando E aí Ela sabia Que eu tava estudando Mas eu falava Que sim Tá estudando? Tô estudando Ah, então tá Aí um belo dia Depois de umas duas semanas Perguntando se você tá estudando Um dia Num fim de semana Tinha gente em casa Uma tia minha Tá estudando? Estudou? Estudei Então pega o teclado Lá e toca uma música pra mim E eu sabia tocar Algumas músicas Aí eu fui lá Pegar o teclado Que ficava atrás De um guarda-roupa No espacinho E eu pegava ele A fonte E cadê o teclado? O teclado não tava lá E ela já tinha escondido Esse teclado Já, sei lá Uma semana Então minha mãe Armou pra mim Olha isso Essa é boa Essa é boa Vou deixar registrada Tipo, eu não tava estudando Então Aí resolveu Então não precisa Já aprendeu um pouquinho Toca as musiquinhas Que você quer aí Mas não precisa do teclado Aí tipo Teve esse Vendeu esse teclado Aí quando eu comecei A tocar na igreja Eu usava teclado emprestado Até, né Depois Aí depois Um tempo depois Quando eu comecei A ganhar o dinheiro Tocando assim Eu comprei um PSR 520 Esse foi meu primeiro teclado Pra tocar mesmo De verdade Ele é um teclado Não é profissional Mas é um teclado já Bem melhor Assim e tal Sim, sim, sim Massa, mano E aí você Começa como músico Tecladista, né E quando você percebe Que você vai entrar Pra esse lado da produção Porque não necessariamente Todo tecladista É produtor musical, né Sim Quando você Quando você percebe Que, pô Você vai entrar nessa onda De produção Que fase da sua vida é essa Então Tem Tem uma coisa nisso aí Tipo Todas essas bandas Que eu toquei Nessa saída da igreja Assim Só que eu só fui perceber Isso depois, sabe Mas eu sempre lembro De mesmo Eu sempre fui o mais novo Da turma Sempre Nessa banda de baile Eu tocava com o professor Meu, então eu tinha 13 O cara devia ter 30 Então eu sempre fui o mais novo Mas mesmo sendo o mais novo Eu lembro, assim Nos ensaios Várias situações Tipo Naturalmente, assim E aí, o que a gente vai fazer? As pessoas olhando pra mim Assim O que você acha que tem que fazer aqui? E aí eu dava soluções, né Olha, que legal Eu sempre Essa coisa da criatividade Foi uma coisa que eu sempre busquei Sempre gostei de sugerir e tal Tanto que Uma coisa que eu não contei Nesse período de ir pra faculdade Não sei o que e tal Eu fui pra faculdade Eu fui cursar Fiz um ano de uma faculdade Não relacionada à música Que era a única coisa Que eu achei que eu poderia fazer Fora da música Que é a publicidade Justamente por causa Dessa coisa da criatividade e tal Mas fiz um ano Parei e voltei pra tocar Nem parei de tocar, né Mas fiz um ano Tranquei e nunca mais voltei Enfim Então eu sempre Eu lembro, Hugo Isso nessas bandas de pagode Depois eu fui tocar com uma banda A primeira dupla sertaneja que eu toquei Isso ficou muito claro Assim Porque aí Lá o cara até começou a me chamar Com essa história de maestro E eu não gostava Falei maestro Sim, sim Tem maestro, né Mas meio que ficou essa Então foi crescendo dessa forma E trabalhando com essa dupla Eu lembro que essa foi a primeira vez Que eu fui pra estúdio Dirigir alguma coisa Porque tinha um Sabe essas promoções de rádio De fim de ano Que faz uma trilha E todos os artistas cantam Diferentes, né Teve uma dessa aí De uma rádio na cidade E aí Essa dupla que eu tocava Ia participar E eles sugeriram Ó, o Leandrão tá falando Exatamente isso aí Ramon César de Paraguai E eles sugeriram Legal, e aí Berson? Enfim E aí eles cederam Acho que os instrumentos Pra gravar O estúdio e tal Então eu lembro que Essa foi a primeira vez Que eu fui pro estúdio Assim Que eu escrevi alguma coisa Com o papel de Aí eu Dirigi os músicos E a gente gravou Depois os outros artistas Foram chegando E eu ia, ó Esquiva o seu pai Por aqui e tal Então não foi um momento Falar, vou virar produtor Eu lembro que desde pequeno Eu já tive essa Desde muito novo Eu já tinha essa Bem naturalmente Sem querer, assim Essa coisa das pessoas Me consultarem E eu sempre quis dar solução Sempre gostei de dar ideia E aí acatava as ideias Outras não E aí você vai aprendendo O que vai funcionando O que não vai Vai aprendendo a lidar Massa Então foi uma coisa Meio que natural Foi natural Aí partindo disso Comecei a fazer mais arranjos Aí também O fato de ser tecladista Colabora com isso Porque Aí com essa dupla Que o Leandrão falou aí Eu comprei um outro teclado Que era um Um TS-12 Esse já era um teclado Profissional, assim E esse teclado tinha uma Uma característica importante Assim Que era Era bom de programar nele, sabe Criar as bases e tal Então eu comecei a fazer muito isso E aí comecei a vender Isso como um trabalho, né Eu faço as bases Faço playback, não sei o que E aí isso vai evoluindo Ah, então faz uma base Faz um arranjo pra mim Fazia Aí comecei a ir pro estúdio Gravar, produzir E ficou Mas demorei pra assumir Assim, como produtor Sabe, tipo Eu lembro que até Sim Lembra do Alpha 3 Que você gravou o disco? Com o Eric Lembro Lembro Ainda naquele momento ali Do Alpha 3 Que eu já tava vindo Dessa jornada toda Isso aí foi o que? 2005? Antes, né Não, pô Bem antes Não sei nem se era Anos 2000 Era anos 2000, será Tipo Se for bem no começo É, devia ser começo dos anos 2000 Mas ali ainda Eu lembro que Eu tava conversando Eu não lembro com quem Se era com o Edu E aí Pô, mas você Você vai produzir o disco? Eu falei Não, vou Faço os arranjos Não, mas você é produtor Eu falei Não Sabe, eu não tinha essa coragem Eu sou produtor, sabe Eu não tinha E aí isso é um É uma loucura, né Porque Depois A coisa que ficou na moda É falar que você é produtor Então assim Sim, sim Olha o Sabá mandou aí O 2006 O 2006 O Sabá mandou Então eu resisti durante muitos anos Né Porque eu comecei a tocar Dez anos disso aí Do 2006 Então eu resisti Praticamente por dez anos Pra me assumir como produtor E E falo Não, produzo mesmo Aí comecei a Enfim Fazer os discos e tal Então esse pode ter sido O primeiro trabalho Como produtor Assim mesmo Ou um dos primeiros, né Que é de um disco inteiro Já fazia algumas coisas Lá no Renatão Antes disso Mas trabalho picado Do dingo Publicidade eu fazia muito Ali no Padô No Renato Foi uma grande escola Pra mim foi a maior, cara A maior escola Assim Porque Pelo aprendizado mesmo Em várias camadas, né Porque ali Até esses dias eu escrevi Fiz um post sobre isso E ali Você tava junto Então ali a gente fez de tudo, né Bicho Ali a gente gravou Tipo, ó Eu gravei dingo Gravei Cantor, piano e voz Gravei Big Ben Tudo que você imaginar Eu fiz lá Uma vez levaram Você gravou tudo, lá Levaram um piano lá Alugou um piano Levou um piano lá pra dentro Então tinha Tinha várias situações Assim E principalmente Assim Ali eu comecei a ver Que Essa coisa Da produção Que eu sempre Associei muito Com a criatividade Mas Aquela história Que eu falo, né Que na prática A teoria é outra Porque muita coisa Que eu tava estudando Às vezes eu colocava No papel Levava os arranjos Pronto E todo empolgado E tal E chegava lá E colocava pra tocar E não funcionava Sabe Não soava, né Como eu achei Que tinha que soar E aí Então assim Foi um aprendizado E aí você vai ver Muitas vezes Na maioria delas Eu errei nos arranjos Eu errei na medida Às vezes coloquei nota de máscola Eu tirei Sim Muitas vezes Era escolhas erradas Escolha ou do músico Ou escolha do timbre Então eu comecei a aprender A lidar com isso Ah, pra isso aqui Tal músico pode funcionar melhor Pra isso aqui Um determinado timbre Pode rolar mais Tocar mais Ou tocar menos Essa coisa de Dirigir mais E lá também A gente começou a gravar As bases ao vivo Lembra disso? Tocando junto Baixo, bateria e piano Lembro Então assim Foi uma escola nesse sentido Musicalmente Eu aprendi muito Aprendi a organizar Essas ideias Aprendi a lidar Com os clientes Com a vaidade De artista Então assim Foi É nesse sentido Sabe? Não só como Foi ali que eu Foi meu campo de batalha Assim Ali ó Entrou no jogo Vai O maestro E quando Assim como o lance Da produção Foi natural Pra você Você se tornar Um produtor O lance do acordeon Pra você Foi uma coisa natural Ou você começou A tocar Pra uma necessidade De falta De músico No mercado Como que foi esse lance? Não foi Foi natural também Assim Sempre Sempre foi xereta De tocar os instrumentos Então Isso também foi importante Pra mim Sabe? Tipo Nessa época Das bandas de pagode A galera Era tudo jovem Assim Tipo Sei lá Vinte e poucos anos Então Dava intervalo Os caras desciam Pra bebê Mulherada E tal E cara Eu era uma criança Eu tinha 13 anos Então assim Eu não tinha o que fazer Lá embaixo E eu ficava no palco Ele tocava Claudinho Buchecha E eu ficava na batera Ninguém ouvia lá de baixo Porque o pé está aberto Torando Então a batera Eu ficava lá na batera Entendendo Então entender Isso também Foi importante A história do acordeon Veio de uma dessas Eu tinha contato Com Tem um tio da minha mãe Que tinha um acordeon E eu tive um contato Assim De pegar na mão E ver que era totalmente Diferente do Do teclado Que eu tocava E tal Mas eu gostaria De aprender a tocar E aí Nessa dupla Que foi a primeira dupla Que eu comecei a tocar O cara chegou em mim E falou Se eu comprar uma sanfona Você toca? Ah, eu toco Eu aprendo E aí ele comprou Uma sanfona E eu comecei a tocar E aí veio O segundo passo Que você falou Por uma necessidade Do mercado Porque quando eu comecei A tocar As pessoas ficaram sabendo Que eu tocava sanfona Naquela época Era muito estranho Assim Um menino De 15 anos 16, 17 anos Tocasse sanfona Era coisa de tiozão Hoje é bem mais comum Então Não tinha Quem tocasse E estourou O falamansa Na época O shot universitário O forró universitário Naquele universitário Nossa, é verdade Então foi uma coincidência Eu peguei a sanfona Comecei a tocar sanfona Sei lá Meses depois O forró universitário Bombou E aí o Júnior O Dentinho Que você conhece bem O Creu Alguns caras Da cidade Começaram a chamar Eu pra tocar Sanfona Nesse circuito De forró universitário E tinha muito trampo Porque Toda quinta-feira Na cachaçaria Rolava e tal E aí comecei a sair Pra tocar sanfona Com a sanfona Que não era minha E comecei a também Trabalhar com sanfona Caramba, velho Mas só o Danilo Ramos Mandou Era dessa época O Danilo Revivendo O Danilo Ramos Ele falou assim Que ele não bebia Aí o Marcio mandou Você bebe desde a primeira mamadeira O Danilo era dessa época Os caras que eram as referências O Danilo O Flávio O próprio Dentinho Tocava com eles também Eles eram A série A Do rolê Eu era série B Série C Top, mano Bom Maestro Você tem uma Você tem uma Uma carreira Musical Brilhante Tipo Cara Todo mundo A galera sabe do seu Sabe do seu currículo Sabe de Do que a gente já passou junto Dos artistas que você gravou Da galera Pô Isso sem comentários Agora A galera não sabe Mas você já recebeu Vários convites Pra tocar Com vários artistas Depois da nossa fase lá Do Henrique Diego E a gente passou tal Que você ficou mais 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 com produção E tal A galera não sabe Mas você recebeu vários Depois que você saiu na estrada Dessa nossa fase Você recebeu vários convites Pra tocar com vários artistas De nível nacional Entre eles O Luan Santana Que foi aquela época lá Conta pra galera O porquê Dessa escolha De sair da estrada De ficar mais Com produção Aula Casamento Essas coisas Esse lance De você De você sair da estrada Foi uma coisa Que aconteceu naturalmente Ou Como que foi essa escolha De você Parar de Não digo financeiramente Mas você parar de viver Uma estrada com um artista Top Pra poder viver Essa vida que você vive hoje Atualmente Tá Pô Essa aí Ela vai longe Mas assim Tentando resumir Tem várias coisas Assim que Por exemplo Na época que a gente Tocou junto Com o Henrique Diego Pra mim Foi ali um Foi um momento Super importante Dessa trajetória Porque foi uma virada Que eu tocava Já com artistas regionais De repente A gente passou A ser nacional Viajar pra caramba E aquela história toda Isso foi muito importante Pra mim Porque Todo músico Sonha em chegar Nesse momento Em ter essa experiência De estar Sim Mas ao mesmo tempo Que eu tava Realizando Vários sonhos E tal Tipo Eu tava percebendo Que Que não era Exatamente O que Me preenchia Sabe Não é que Motivava Tem uma coisa Em tocar na estrada Que é o lance Da estrada Tipo Essa maluquice De logística Que viaja longe E dorme mal Você tá ligado Então isso Sempre começou A pegar muito Pra mim Tipo Outro fator Que também Começou a me incomodar É o lance Da gente Perder totalmente A autonomia 2011 Por exemplo Que a gente tava junto Só depois Eu fui perceber Que eu não fiquei Um final de semana Em casa Um final de semana Em casa O Carlão tava lá também Alô Carlão E assim Pra muita gente Isso não é problema nenhum Pelo contrário Tem muita gente Que gosta disso Que fica doente De ficar em casa Só que a Bia Tinha acabado de nascer A Bia nasceu em 2010 Então Eu vivi Essa dualidade Ao mesmo tempo Que eu tava Me realizando profissionalmente Tendo várias experiências Minha filha Tinha acabado de nascer E por outro lado Eu tava Deixando ela em casa A gente passava Pra trocar mala Às vezes ficava Um, dois dias E já ia de novo E aquela correria toda De encontrar Aeroporto Às vezes pegava o carro Pra ir pra outra cidade Então assim Isso pra mim Foi muito desgastante Não que eu não Sei lá Isso durante muito tempo Fazer uma vez ou outra É ok Mas a gente ficou Sei lá Um ano inteiro Pelo menos A gente ficou mais de dois anos lá Mas assim Foi mais de um ano Nessa pegada Tipo assim Fazendo isso Então isso pra mim Foi muito desgastante E aí eu comecei A meio que pensar Na possibilidade De tirar o pé Um pouquinho disso Sabe Tipo Ou tocar com um artista Que toque menos Porque a nossa agenda Era muito louca E aí tinham já Artistas que tocavam menos Só que também São os artistas Do primeiro escalão Então você ganha melhor Você toca menos Tem uma agenda Mais tranquila Mas é difícil também entrar E aí por outro lado A visibilidade Que a gente tava tendo Tocando com os caras Começou a fazer fluir Esse outro lado da produção Então eu comecei A produzir muito mais E aí começou A ficar desbalanceado Tipo assim Essa loucura De estar na estrada O tempo todo Produzindo mais E minha filha em casa Eu, né Uma loucura Então Que aí Foi o que aconteceu Lá em 2013 Que a gente saiu, né Aquela mudança toda De repente pra gente Também foi meio que Uma surpresa Mas ao mesmo tempo Que pra mim Foi um baque Eu falei Pô Pode ser O que eu tava Precisando, né E o que eu não fiz A atitude que eu não fiz Tiveram por mim, né Essa mudança toda Gerou isso E aí eu resolvi Então vou mergulhar Na produção E vou ter esse tempo Agora com a minha família E tal Então de 2013 Pra frente Eu passei a focar Totalmente em produção E esse foi o momento Talvez Mais exponencial Assim De produção musical De música pop Sertanejo Gospel Porque Tava todo mundo Gravando muito Você lembra A gente ia toda semana Pro estúdio Gravar bass A gente gravava em Bauru Cara, a gente ia toda semana Pra Bauru Teve semanas que eu ia Fazer bate-volta Semanas que eu dormia lá Então Foi um momento Muito bom Assim porque Isso tava muito forte, né Depois Voltou a cair Mas Tava bombando E aí Voltando pro Luan E aí Alguns artistas Já me chamavam Pra eu tocar E tudo mais E eu tava com esse propósito Não, agora Vou ficar de boa O lance com o Luan Foi meio que Eu já tinha um contato Com o Fabão Que era O Carlão também O Carlão Inclusive que tá aí na live Teve uma ponte Não sei se o Carlão Me ligou Mas o fato é que Eles precisavam De alguém urgente Não Esse lance do Carlão Ele me ligou Pedindo o seu telefone Você lembra disso aí? Ele me ligou Passou o seu telefone Inclusive eu tava Eu tava Modo avião Com a minha Hoje esposa Nátaly No hotel Aqueles modos aviões O CS E aí o Carlão Foi nesse Eu lembro do hoje Como se fosse hoje Então Mas foi uma situação Foi meio tipo assim Não foi Porque até então Todo mundo Rogério Tem uma dupla aqui Um artista aqui Pra você tocar E aí dá tempo pra pensar Bicho Não Então Tem muitos não Que eu falei assim Que foram difíceis de falar Porque mesmo antes do Luan Nesse gap aí Cara Teve pelo menos Três artistas Tipo assim E eu falando não Difícil Mas foi importante Com o Luan Foi outra situação Porque nessa confusão toda O Fabão Que era o empresário Me ligou Fazinha Porque Perderam o tecladista Mudou tudo E tinha um show hoje Bicho Beleza Vou lá Vou ver o que eu faço Não conheço o repertório E fui E nessa de fui Foi eu e o Diego Que já fez a live aqui também O Diego até fez um show antes O Dieguinho E aí Fui Fiz o primeiro show E aí fui fazendo E fui ficando Mas já não tava nessa Tipo assim E teve um outro fator determinante Também aí Dois meses depois Dessa situação com o Luan Nasceu o Enzo Então eu comecei Eu falei Cara Será que eu tô Dando um passo Pra trás A esse ponto Será que eu tô Vivendo esse Dejavu E o Luan Naquele momento Era o maior artista Do país Então começou A bater Essa angústia E ao mesmo tempo Eu não tava preparado Pra essa transição Tão rápida Porque no Luan Na primeira semana Vai aqui Já pega o avião Vai pra lá Já vai pro outro lado Já vai pro Rio Cara Fui pra Rondônia Um negócio que eu tinha Dez anos antes Até essa história Já falei várias vezes Porque Fui em situações Completamente distintas Na primeira vez Eu fui De van Na pior situação possível Aí na segunda vez Eu fui com a maior artista Do Brasil De jatinho Não sei o que Mas isso tudo Começou a mostrar pra mim Onde é o seu lugar Essa eu comecei A fazer esse questionamento Onde é o meu lugar E eu vi que também Não era pra ser lá Sabe Por mais que eu Pudesse querer Ter mais essa experiência Tinha muita coisa Pra resolver Tava produzindo muito Meu filho ia nascer Então eu não tava pronto Pra abraçar aquilo Como uma Ah, vamos Vamos E fiquei Não era o momento Então Foi isso Massa E nessa atual situação Que você se encontra Fale pra mim Não fique em cima do muro Teria algum artista Que se te ligasse hoje Você iria Tipo assim Não pensaria duas vezes Um artista que Você gostaria de tocar Assim, qualquer 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 estilo Então Qualquer nome Vale o nome Aí você falou uma coisa importante Tipo Eu nunca descartei Nunca mais volto pra estrada Nunca mais vou tocar tal Tem Porque tudo depende Né Às vezes Isso é nosso trabalho Cara Às vezes chega alguém Com uma proposta Exatamente Como eu falei Aquela situação lá de trás Poucos shows Cachezão Pô Isso aí É Né É lindo É lindo Agora Falando de Tipo assim Do que Tirando a grana de lado Falando de alinhamento Tal De coisas que eu não realizei Sim Tem vários artistas Assim Pô Se um Djavan Me liga agora Um Ivan Lins Só o bicho Esquece tudo Porque Vamos Né Esquece tudo Até porque os caras Têm Não é essa loucura A agenda desses caras É diferente O flow de trabalho É diferente Tipo É A gente conhece A galera que toca Com esses caras E é Outro mundo É outro universo Assim Sabe Então Eu tenho algumas ressalvas Com essa Com a galera Do sertanejo Nesse formato Que se instituiu Depois que a gente passou Porque tem gente Ganhando o cachê Que a gente tava ganhando Lá atrás Exatamente E assim Se sujeitando A todo tipo de situação Então assim Esse tipo de coisa Que eu não sei Agora falando de propósito Assim Eu gostaria de ter ainda Essa experiência De Eu acompanharia Um grande artista Da MPB Assim De boa Tipo Faria estrada com ele Ah E aí Tipo Também pra ficar claro Né Eu não saí da estrada Eu tô Tem vários projetos Que eu participe Sim Por exemplo Semana passada Eu toquei no Sesc Em Araraquara Na semana que vem Eu vou pra Campinas Com Caipira Paulista Que é um projeto Que eu também participo Só que são projetos Que tem Né Uma agenda mais tranquila Você consegue programar Com meses de antecedência Você consegue colocar um sub É fácil Lidar com isso Enfim Geralmente é teatro É Sesc É mais tranquilo E o cachê também é melhor Né Ó o Carlão Tá bela complicada Ó o Danilo Ramos Manda aqui Ô Danilo Tesora Para de tumultuar a live Ele falou assim Artista Luiz Moreno Olha que cara louco Tesora Danilo Pô bicho Os caras ficam resenhando O legal de fazer com amigo assim É que a galera Fica resenhando Aquela resenha A resenha Não tem fim Né Maestro Agora Conta pra gente Eu sei que tem vários Mas conta um Pra deixar registrado Aqui na live Conte um perrengue Que você passou na estrada Perrengue Pô mas são vários É pra eu deixar registrado São vários Mas escolhe um Assim Mano Esse foi foda Cara Essa Essa é a minha primeira ida Pra Rondônia Eu troço pra se esquecer Assim Você tem que Depois disso Você tem que falar Pô eu quero Será que eu quero muito isso Eu quero muito Porque bicho Ali você volta Foram dois dias Viajando dentro de uma vanca Tipo Saí na segunda-feira Dois dias Cheguei lá na quarta É E aí Tipo assim Uma situação Ninguém conhecia Os artistas Tipo Cara Sabe aquela coisa O tio de alguém Conhece alguém E aí Vai pra Rondônia Que vai fazer um show lá Paga a viagem e tal Tipo assim Foi um negócio Uma das coisas mais Sem sentido da minha vida Por outro lado Por outro lado Só que aí que vem Né Nessa minha volta Pra lá Com o Luan Eu lembro exatamente Cara Esse show Eu cheguei Com o Luan A gente chegou atrasado Fizemos o show Foi em Cacoal Na mesma cidade Depois do show Eu saí Eu fui pro hotel De van A gente tomou um banho Aí eu lembro Que eu saí Com chinelo havaianos Na avenida Não é uma cidade Muito grande Então A avenida desse hotel Era uma avenida Que eu lembrava dela A gente ia almoçar Nessa avenida Nessa outra situação E aí eu lembro Cara Tipo assim Umas duas Uma e meia da manhã Mais ou menos Eu de chinelo No meio da rua Refletindo sobre isso Falei Cara Eu já estive aqui Numa situação Completamente Aversa A isso O extremo da moeda O outro lado da moeda Né Tipo assim Totalmente Nessa coluã Pô Você tem público Showzão Toda estrutura Então Esse talvez tenha sido O propósito disso Falei Ah Foi coisa mais sem sentido Mas talvez o sentido Tá aí Tipo Fui só entender o sentido Depois Sim Cara Isso foi Isso é a coisa mais importante Pra mim Assim Da minha trajetória Na música Não é Exatamente Ah Com quem você tocou Quem você gravou Tipo assim São as experiências Que eu tive E Eu tenho certeza Assim Eu falo isso com humildade Mas sem Sem querer Me gabar Disso Mas assim Poucos músicos Que eu conheço Que são músicos assim Viveram exatamente Os dois lados da moeda Como eu Experienciaram As duas coisas Como eu experienciei Sabe Porque tem gente Que ele já sai De uma situação ok E já vai pra cima E tá tudo certo Tem gente que não Às vezes ele fica Né Eu Tipo assim Toda situação Que você imaginar De perrengue Dentro da música Toda Tipo assim Já viajei dentro De carro de funerária Tudo Em lugar Ó Essa é boa Já fui tocar em lugar Que Chegou lá O lugar Não existia Famos de ônibus Aquela coisa toda Chega lá O endereço Não acha Era um golpe Tipo assim Os caras tomaram Um balão Aí Tipo assim Pra pagar a viagem Não sei o que Os caras Acharam a casa De uma chácara De um cara Que tinha contratado Pegaram a geladeira Trouxe os caras Pra pagar Pra vender Então assim Masa Agora sim Maestro Falando num negócio Não polêmico Mas De uma visão sua Você já passou Você Ou Pode ser uma situação Com você Ou com alguém Não precisa Citar o artista Você já passou Algum Algum momento De trairagem Nesse meio Musical Que aconteceu com você Ou com outro cara Que fez você Repensar Em desistir Da música Ou de você Mano Será que isso é pra mim Puta sacanagem Tá acontecendo Nesse sentido Você já passou por isso Ou Presenciou uma situação Com algum músico Ó Não a ponto de me fazer Sair da música Mas sim A ponto de questionar Amizade Pô Várias situações Mesmo assim Tipo Porque Como é trabalho Envolve grana Então Já teve trabalho Que eu gravei E paguei Todos os músicos E aí não recebi E aí Tipo Aí vem as histórias Empresário Que não sei o que Mas o cara mesmo Que me contratou Olha Porque eu Então isso já Já aconteceu Mais de uma vez E E é E isso Começou a acontecer Sei lá No Pador Por exemplo Então nessa De aprender Isso é uma das coisas Tipo assim Eu também aprendi A lidar com isso Lá Já vi Situação De às vezes Você tá tentando Intermediar Ó o Carlão Posso falar nome? Ó O Carlão O lance Com o HD mesmo A nossa saída Do HD Pra mim Foi Sim Sim Com certeza Tem o Carlão Tá aí Meu mano O Henrique Vira e mexe A gente se fala Também Mas da forma Que aconteceu Né Não era O Carlão Só pegava A nossa diária E comprava As roupas De basquete Mas tá tudo certo Paga eu Carlão Tem umas diárias Pra trás Daquela época Carlão Paga nossa Por ajustar a inflação Em Carcaia Você tá na roça Ô Maestro E você Lógico Não precisa citar Não precisa citar Nomes Mas se precisar A gente cita também Mas você É Também Foda-se Não tem problema Bicho Nós estamos numa onda Que você já produziu Alguma coisa Que você não gostaria De ter produzido Essa é boa Já Já E esse foi Já Esse foi um Isso aí foi Eu tenho produzido Muito menos Né A gente tem gravado Muito menos Você sabe disso Com relação Bicho Aquele volume de trampo Que a gente tinha Né Cinco anos atrás Seis anos atrás Sim Não é Tipo assim Eu mudei O meu formato De trabalho Com relação As produções Por vários motivos Mas naquela Transição ali Que começou O home studio Começou a crescer E aí Começaram a surgir Produtores E aí Bicho O cara que E no momento Eu ficava meio puto Assim Mas bicho O cara que investe Uma grana Pra montar um estúdio E ele Põe uma O perfil dele Produtor musical Ele precisa pagar Conta Precisa Pagar as contas Então Com certeza Cada um Sabe onde Aperta o calo Mas o fato É que Isso Por um lado Bom Democratizou Todo mundo Pode produzir Gravar Por outro lado Meio que Levou o nível Lá pra baixo Porque Nível de produção Começou a cair Muito Nível de composição Caiu absurdamente Mas assim Absurdamente Eu comecei a chegar A ponto Tipo assim Pra gravar Uma ou duas músicas Precisava ouvir 50 E não conseguia Tirar uma música Decente Sabe Aquela história Dos carros Lembra Do Camaro Não sei Eu falei Cara Eu comecei a questionar E aí Muita coisa Que eu gravei Muita coisa Que eu gravei Naquela época Eu ouvia depois E assim Isso não tem nada a ver Com a qualidade Do meu trabalho Como produtor Eu sempre Você me conhece Eu sempre Gasto tempo Faço os arranjos Pegava os melhores músicos Ia pro estúdio Mixava em processão Pra entregar aquilo Então O arranjo é massa O som é massa E tal Mas eu ouvi aquilo Um tempo depois E falei Cara Por que cara Onde que isso vai Então Começou a fugir Desse propósito meu Com a Com a produção O meu propósito Com a produção É pegar um artista E produzir o trabalho dele O projeto dele Buscas boas Quem compõe Quem não compõe A gente vai atrás das músicas Mas começou Então começou a acontecer isso De eu ouvir coisas Que eu tinha produzido Há um ano atrás Assim E falar Bicho Tipo assim Tá tudo certo Tá o somzão O arranjo tá bonito E tal Mas não me diz nada Assim Não me emociona E isso não tem a ver Tipo Tem várias outras coisas Que a gente já produziu Lá atrás Bem antes disso Até que bicho Eu ouço hoje ainda Tipo com o som Que não é tão bom Lembro o que a gente Gravou do Eric Do Fabrício Tem umas coisas Boas pra caramba Sim O Marcinho Sabat A gente gravou Um disco Gosto do Do Eduardo Alves Bicho Esse disco é incrível É Você pega o som dele Não é um som Bom pra caramba Mas tava Tipo assim A mensagem É muito de verdade Sabe Então eu comecei a perceber isso A gente evoluiu muito Tecnicamente Mas a mão de obra Tipo O contexto As letras Os artistas Em geral Começaram a cair Assim Então Aí eu comecei a chegar Um ponto de que Eu não Tipo Eu subi o valor Pra produzir E aí Pra não pegar Pra filtrar Né Pra mim Fazia mais sentido Porque por outro lado Eu gravava Teclado e acordeon Pra maioria Desses outros produtores Que começaram a produzir As músicas que eu não tava produzindo Então eu tava de alguma forma Ganhando também ali Né Então Colocava a roda pra girar Eu ganhava Só que sem esse Não tô produzindo Produzir é um negócio Que pra mim Né Eu não consigo pegar agora Rabisca aqui Eu fico envolvido muito Assim Então eu ficava Né Vou dormir pensando Então Eu subi o preço Pra começar a produzir menos Comecei a produzir menos Só que começou a acontecer Uma coisa Que começou a Teve um episódio De um cara Famoso Da cidade O pai do artista É uma É um cara poderoso De grana e tal E aí ele veio E meio que deu um cala a boca Assim Porque Ele mostrou as músicas Eu falei Ó, as músicas não são boas A gente precisa de música Aí Ah, beleza Vamos ouvir e tal E foram embora Então as músicas não eram boas Os artistas não eram boas Depois ele me ligou Falou Ó, Plaza Falei aqui com o meu filho Eles querem gravar Eles vão gravar A música São duas músicas Duas ou três músicas As músicas são aquelas Que você ouviu Que você falou Que não é boas E eles querem que você produza Então eu só preciso Que você me passe o valor E a conta Na época eu não tinha Pix Desse jeito Eita É um cala a boca, né E eu lembro Eu falo desse episódio Porque eu peguei Eu fiz Falei, não Então beleza O valor é X E isso acontece O cara flagrou E aí eu peguei as músicas ruins Peguei os caras ruins Fiz o melhor que eu podia Fiz um baita arranjo Levei os caras pro estúdio Gastamos tempo Produzimos Afinei as vozes Ficou ok O trabalho tá lindo Só que aí Ficou aquilo Cara Não foi pra isso Que eu entrei nessa Então Dessa forma Eu não faço mais Aí foi quando eu Comecei a me afastar mesmo Desse formato De produção musical Sim 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 Massa, mano Mano Agora Falando um pouco Do Rogério Plaza Músico Se você É tecladista Enfim Se você tivesse a oportunidade De fazer Amanhã Uma aula Com qualquer músico Desse planeta Quem seria? Uma aula Cara Não precisaria nem ser uma aula Mas É Porque Uma conversa Com esses caras Que vem na minha cabeça Assim já são aulas Mas eu adoraria Ter um papo Com o Herbie Hancock Falando que ainda Tá em vida Pô O Steve Wonder Adoraria Tomar um café E bater um papo Com o Steve Wonder E aí Tipo O Edu Lobo Brasileiro É o cara que eu também Adoraria conhecer Encontrar E aí tem os caras Que se foram Pô Tom Jobim Aí Pô Aí vai longe Então assim Mas Falando um Falar um cara Pra você ter uma aula Pra você bater um papo Pra você ter uma aula O Herbie Hancock Seria o cara Seria o cara Porque bicho Eu gosto de trocar ideia Com pessoas mais velhas Isso tudo que a gente Tá falando aqui De Né Esse monte de experiência Perto de um cara Desse Cara É tudo coisa de criança Né Porque o bicho O cara tocou Lá atrás Com o Maio Os caras pegaram Machado E saiu Quando tudo era mata Né Exatamente Exatamente Maestro E se você fosse gravar O seu disco Instrumental Ou Sei lá Qualquer Vou gravar o meu trabalho Deixar eternizado Eu queria que você Contasse pra gente Qual seria Qual seria A banda do sonho A banda do sonho Você tocando É Tipo assim Mano Eu chamaria Tal batera Qualquer batera Porque assim Por que que eu falo isso Porque as vezes a galera Acha que Tipo Você é tecladista Você só escuta Tecladista Tipo né Eu sou batera As minhas referências É só batera Eu falo pros meus alunos Não bicho Você não pode escutar Só O cara O seu instrumento Né Só músicos Que tocam O seu instrumento Então é legal Você sempre abrir E escutar outras coisas Escutar outros universos Então Pensando nisso Uma faixa do seu disco lá Você poderia montar Por que? Porque você É a galera O lance da live A galera que Se o maestro Falar algum nome Que você Não tá ligado Mano Copia isso aí Bota no Google E vai escutar Porque se ele falou Alguma coisa É referência Então monta Uma banda maestro Pra aquela faixa do disco Um cara só Sem moretar Tipo ó Eu vou gravar tal coisa E vou Eu vou chamar esses caras Eu sei que tem vários Tem vários E assim Aí eu ia precisar ver O O O estilo também Do som Pra ver o cara Mas É um batera? É Monta 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 gig Um batera É bicho Um batera Um baixista Um guita Sei lá E você E você Obviamente Tocando Obviamente Você é o cara E você vai chamar Um batera Um bass Um guita Ou um saxofonista Sei lá Mas manda aí Brian Blade Brian Blade É o cara que eu tinha vontade De tocar com o Brian Blade Tem vários Você sabe disso Mas é um cara que Bicho Eu ouço o som dele Assim Me emociona Cara E aí Até falo com os meus alunos Disso Assim Porque Quando a gente começa A falar de improvisação De escala Não sei o que Então eu falei Bicho Dá pra improvisar Tem cara que improvisa Numa conga só Então quantas notas Tem na conga Exatamente E aí o que eu quero dizer Com isso é que Esses caras Que tocam instrumentos Percussivos Como batera e percussão Também Se o cara tiver essa medida O cara também consegue Te emocionar E o Brian Blade É um cara que eu vejo Ele tocando assim É muito foda Eu fico Não sei Tecnicamente também É um monstro Mas nessa Gostaria de tocar com ele Vamos fazer um som aí E com vários outros Mas monta Monta a gig Ah é, tem a gig Tá, não é, Blade Pô, de baixo Já estamos nessa Chama o Eddie Gomes, bicho Chama o Eddie Gomes De baixo Com guitarra Putz, guitarrista Tem aquele Tem o Lionel Aquele cara Inclusive eu assisti ele No Brasil Com o T-Corea Eu só não sei o nome dele Lionel Que é um sobrenome africano Sabe Onkele Eu não lembro Sim, sim Tá ligado? Tô ligado Pode ser ele Já estamos nessa aí Pode ser E um saxofonista Manda um saco Joshua Hedman Aí, ó Galera Vocês estão ligados aí, né Se a galera não faz Ó, Cacai Percussão Tata Costa Tisora, Cacai Pô, para de tumultuar Live, caralho Ó, galera Se vocês Se vocês não Não têm a noção E a mínima ideia Dos nomes Que o Plaza falou Procurem saber Tem outra coisa Procurem saber Eu falei desses caras aí Também Né, por causa disso Eu sei que bastante gente Que acompanha o Hugo A maior parte do público Eu imagino que seja Batera Que conhece os Bateras Eu adoraria tocar Com o David Weco Adoraria tocar Com o Chambers Com o Simon Phillips Com o Greg Como é que chama O outro Batera lá Que você me falou O Branquinho lá Careca Toca Bob É Bob O que o Diego Também ouve Um Batera Branquinho Benny Webb Mas, assim Esses caras São os caras Que todo mundo fala Né, então De repente Trazendo aqui O Brian Blade Talvez seja um nome Que vale a pena Que talvez alguns Não conheçam E vale a pena O Ed Gomes também Todos esses caras aí Massa Massa Bom Vamos dar uma Tem umas perguntas aqui Que eu vou Abrir espaço Pra galera Ó os caras Tipo Chama o Erval Peludo O Márcio Pô Que Erval Cacete Erval é foda Ó, lembrando a galera Que se quiser fazer uma pergunta Pro maestro Coloca na caixinha aqui De perguntas A live estará salva Obviamente No Instagram E no meu canal do YouTube Então se alguém Perdeu alguma coisa Ou fez alguma pergunta Que ele já respondeu É só depois conferir lá Vamos lá Ó O Cal.russo Calana Qual a diferença É, isso Qual a diferença Do produtor Por arranjador Em questão de tipo De trabalho O produtor Ele Ele é a pessoa Que vai dirigir Todas as etapas Do processo Desde De De fechar O orçamento Agenda Cronograma Logística Contratação dos músicos Ou ele mesmo faz Ou ele contratou Arregimentador Que antigamente se usava isso Que é a pessoa Que contrata os músicos E o produtor Pode contratar O arranjador Então o produtor É a pessoa Que pega o processo De ponta a ponta Desde a primeira conversa De alinhamento De tudo isso E entrega o trabalho Mixado e masterizado Então ele Ele contrata E dirige Todas as etapas Do meio Tem produtor Que mixa Masteriza Toca Mas no geral É isso O produtor Ele coordena Ele coordena O processo Todo de ponta a ponta O arranjador Ele faz Uma parte Fundamental Do processo Que é o arranjo Mas assim Nem sempre O arranjador É o produtor Tem vários casos Que Já teve produtor Que me contratou Só para fazer arranjos Então no meu caso A maioria dos trabalhos Que eu faço Teve já situações Que eu Contratei Outra pessoa Para fazer arranjo Mas na maioria dos casos Do trabalho Que eu produzo Eu mesmo faço arranjo Mas não é Necessariamente Esse link Essa é a diferença Produtor Ponta a ponta O arranjador Só pelo arranjo Massa O João Lucas Mais conhecido Como Lucas Momento Ele já perguntava Para você Como foi a decisão De ficar no estúdio Ao invés de se aventurar Na estrada com o Luan Você meio que já Respondeu Então João Volta A live aí Do começo Depois Assiste lá Dá uma moral Para nós E você vai ver Que ele falou Isso aí Ó O Léo O Léo Que é O Léo Que é aluno meu Underline Batera Que está sempre Nas lives Nas guias Queria saber A história mais louca Que você já passou Com o HB Com o HB Vixe Não pode falar aqui Cara Aquela não pode Uma que o horário Não permite Aquela não pode Aquela não pode Brasília Mais uma que poderia Brasília Começa o Mano Brown Nesse São Paulo A gente Brasília Mas ó Mano Essa não pode O horário Depois eu te conto Em off Uma que o HB Armou Mas Tem uma Cara Que essa Essa é É bom Falar aqui na live Porque várias vezes Eu já falei E ainda bem Que ele estava comigo Tinha mais gente Dentro Que viu E porque Bicho É uma história Difícil acreditar Sabe Como várias outras Mas A gente estava No Pegando Um voo Para Rondonópolis Ou para Cuiabá Lá para o Mato Grosso A gente ia tocar Cuiabá E aí O piloto Sabia Que tinha um grupo De músicos No avião E aí o Hugo Já resenha Quem conhece o Hugo Sabe que é o pai Da resenha Já Não sei o que De repente O Hugo está Na cabine Do cara Tirando foto Já está dono Do avião E de repente O piloto Ficou tão Ó Queria aproveitar Mandar um abraço Para os seus amigos Músicos Que estão aí E tal Aproveitar esse clima E tal E vou cantar Uma música Para vocês Cara O cara Cantou uma música Pilotando Cantou uma música Do Sérgio Reis Uma música Do Sérgio Reis Eu nunca vou esquecer Isso na minha vida E eu falo isso Para um monte de gente Em dias As pessoas me olham Meio que Alguma coisa Ele está aumentando Exatamente isso O cara O cara lá dentro Eu queria aproveitar Ter os meus amigos Músicos Eu também adoro Música Da minha cidade Acho que ele Era de Rondão Vou cantar uma música Agora que lembra Minha infância O cara ficou cantando Exatamente Uma música Do Sérgio Reis Essa história Foi foda A história aconteceu E a gente Estava lá A gente estava lá Boa De Brasília A gente pode fazer Uma live Outro horário Para contar Outras De Brasília Tem que Tem que ser Após as 10 O Instagram Não derruba Olha o Maisena Alô Bratão Mai Mai Rio de Janeiro Na área Rio de Janeiro Campo Grande Rio de Janeiro Campo Grande Rio de Janeiro Baestro Agora é o seguinte Tem um lance No tesouro Que eu faço É uma cópia Da live Do Rica Perrone Que eu faço Na Caruta Naquele quadro Um ou outro Manja? Não manjo Mas já imagina Sim, sim Aí é o seguinte Ronaldo Romário É Exatamente Nessa onda Sem muretar Aí eu Eu sempre explico Para a galera Não é É Não é melhor Ou pior Isso é uma coisa Que tipo assim Se você tivesse Que salvar um Escolhe um Bicho É um É impossível Os dois Entendeu? Vamos lá então Vamos começar Com uma coisa Vou começar bem leve Olha lá Harry Hancock Ou Ticoria Vai ser o mais Vai ser o mais Na lata de todos Que você já fez Tipo Porque você já falou É isso aí Nenhum Amo Ticoria Ticoria Mais Exatamente Exatamente Até porque A galera que A galera que Quer fazer recorte Aí as coisas Picho Não é essa Eu já dou essa introdução logo Tom Jobim Ou João Gilberto Mata Música brasileira Ou jazz Música brasileira Nord Ou Yamaha Uh Piano acústico Ou Rhodes Piano acústico Cerveja Ou vinho Cerveja Hoje Cerveja Ah moleque Hoje Cerveja Aquela Aquele papo Do vinho No inverno Talvez Talvez Semana que vem Hoje Cerveja Quero uma agora Aquela verdinha Gelada Cestou Série Série Ou filme Filme Apesar que eu tenha Assistido bastante série Mas filme Filme Agora Pra finalizar Com o time Do seu coração Naquela resenha Tele Santana Amorizir Ramalho Tele Como treinador Tele Massa É isso aí Daria pra explicar Tudo Sim Claro Mas é É um ou outro É um ou outro Mano Tipo assim Cara Olha Já foram 57 minutos De live Cara Tipo assim Eu quero É O objetivo Dessa 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 Para a gente Contar Essas Experiências Lógico Não dá Pra fazer Se for A gente Ficar Falando Aqui Deve Ficar As Três Horas Falando Mas É O lance Que eu faço De uma hora De live Com a galera É justamente Pra galera Saber um pouco Dos bastidores Essa troca De informação E aí Eu queria Te agradecer Te agradecer E deixar registrado Essa live Galera Vai ficar registrada Aqui no meu Instagram No IGT No Reels E também Lá no Lá no meu canal Do Youtube Então Pra galera Que não é inscrito ainda Se inscreve As lives Todas as lives Do Tesoura Estão lá E eu queria Agradecer Publicamente Você Eu tenho A honra De Ter você Como irmão O Plaza É padrinho Meu de casamento Já Meu Altas E a gente Se conhece Como a gente Se conheceu Que foi um negócio Engraçado Porque O maestro Já tocava Eu também Tipo assim A gente mora Na mesma cidade Pra quem não Sabe Marília E a gente Tava num festival Em Ourinhos Agora eu não sei Se foi 2000 Ou 2001 Ou 99 Não sei ali Eu não sei Eu não lembro Mas foi aquela época Da camiseta lá Que tinha a camiseta lá Se não leu Sabe Uma época Que fizeram uma camiseta lá Com uma partitura na frente Enfim Foi essa época Foi Foi 2000 2000 2000 O ano que eu Tirei a habilitação De moto De moto Moto e carro Continua Eu vou contar completo Essa aqui é boa Bicho Essa é boa Essa é boa E aí Cara O que acontece O A gente Eu fui pro festival de Ourinhos Tem até hoje Festival de música Lá em Ourinhos E E aí a gente Com esse dúvida A gente caiu Na mesma aula De prática de repertório Mas assim Tipo A aula de prática de repertório Vocês estão ligados Como que é Tem uma galera Aí você vai selecionando Lá a galera E E a gente acabou tocando Num dos dias lá No repertório E rolou uma puta química Assim Massa Assim Tocando Assim e tal E aí acabou O ensaio Acabou a aula Pô bicho Aí como você é Meu nome é Rogério Plaza Pô bicho Sou Hugo Você é de onde Eu sou de Marília Pô bicho Você é de Marília também Pô que massa bicho Pô legal pra caramba E aí A gente se conheceu Entendeu Então ali já rolou Uma química Já foi legal pra caramba Último dia de festival Tipo E o Plaza Tinha ido de moto Pra Ourinhos De moto De moto No inverno Ficava no alojamento lá No inverno De moto Em Ourinhos Último dia de festival Pô bacana E aí mano Vai embora já Ah eu vou embora Mas como você tá Você veio de carro Não, não Vim de moto Aí eu tinha uma tia minha Que mora Em Ourinhos Até hoje Eu falei Mano Eu tô aqui Na casa da minha tia Você quer Passar a noite lá Ou dormir lá Porque pô Acho que vai chover Não, não Eu já tô ligado Eu já tô ligado Eu vou rapidão Eu já tenho um esquema meu Eu faço Eu vou Vou embora Bom, beleza Se despedimos Peguei o telefone dele Aquela coisa toda Aí eu tô lá Na casa da minha tia Começa a cair um pé d'água Falei Pô bicho Acho que o Plaza Se ele não chegou Em Marília Alguma coisa aconteceu Mas tomara que tenha chego Em Marília E tal Não sei o que Mano Pô Toca o telefone No meio da tempestade Mano, você tá onde? Eu falei Eu tô aqui na minha tia E tal Mano, será que tem como eu é aí? E tal Porque eu tava andando Tava indo embora É Eu tava indo embora Começou chover, mano Eu acho que não Eu vou aceitar Ficar aí Bom, beleza Tranquilo Mano Daqui a pouco chega ele, mano Que moto que era que era lá? Uma titã 125 98 Azul Ou roxa Azul Azul Ele chega com essa titã, mano E assim Todo molhado E atrás dele Sabe aqueles caras Que parecem que dá volta ao mundo? Só faltou a bandeira do Brasil Assim na bagagem dele A mala, né? Cara, o cara A mala A mala assim Acima do corpo dele A mala acima do corpo dele Sabe? O cara todo molhado Todo fodido Ah, bicho Acho que eu Cara Eu tipo assim, mano Esse episódio foi foda Aí chegou lá Trocou uma ideia Acho que você passou uma noite lá, né? Fui embora no outro dia Dormiu lá Então tipo assim E aí Nisso já se passam Já se passaram, né? Mais de 20 anos E essa amizade Que a gente construiu Então Eu tipo Eu quero deixar registrado Isso aqui Porque Isso é uma coisa Massa De se dizer Que o Plaza Pra quem não sabe Além de Pô Meu irmão Padrinho Meu de casamento É uma das minhas Referências musicais, né? Eu sempre cito ele Quando a galera pergunta Pô Quais são as suas referências musicais? E um dos caras Que eu sempre cito É o Plaza Porque Foram anos E até hoje Eu aprendo com ele Mas foi um dos caras Que me deu oportunidade De Um dos primeiros caras Que me deu oportunidade De gravar De aprender No estúdio De tocar ao vivo De tocar instrumental Então Eu quero deixar isso registrado A minha eterna gratidão E Referência Como pessoa também, né? Porque As nossas referências A gente tem referências musicais E graças a Deus O maestro é um cara Que se enquadra Não só como Referência musical Mas também como referência De pessoa De família Então Eu queria deixar registrado isso E agradecer Você por ter aceito Esse convite aí Para participar da live Sem trocar essa ideia Porra, mano Obrigado Pô Que isso Honra é nome Você sabe que eu também Sou teu fã Nossa amizade É um negócio que Eu olhando para trás Essa história toda Em todos os pontos Eu consigo conectar isso De alguma forma Com a nossa convivência Com o que a gente foi aprendendo Junto nisso Com a nossa amizade Então em todos esses momentos Com a dor Gravando Tocando Viajando Sempre a gente está junto Também Sempre aprendi muito com você Te considero também Um exemplo Enfim Tipo Que isso Te amo pra caralho É massa Eu também, mano Eu também E eu queria que você deixasse Registrado Uma mensagem Para a galera Que está aí Que está começando Tanto como Como músico Ou como Produtor Eu queria que você deixasse Uma mensagem Para a galera Que está começando Porque aliás Como você é uma referência Ouvir essas coisas E ouvir conselhos De alguém sempre Que tem mais experiência Do que a gente Isso é sempre bom Então eu deixo um conselho Para a galera É Conselho é um troço Que eu Que eu acho difícil Assim Porque cada um Tem suas experiências E assim Eu Talvez Não sei se é O melhor nome Para esse é conselho Mas tipo Saber bem O que você quer Porque só sabendo bem O que você quer É que você vai Tipo Eu só superei Todos esses momentos Que eu falei E aí Como o Hugo falou As pessoas Pensam em desistir Em algum momento Não Porque eu sabia Bem o que eu queria Sabe Tipo Nunca esperei Facilidades Assim Tipo Nunca esperei Que as coisas Fossem cair No meu colo Sempre tive Esse espírito Principalmente Quando mais jovem Tipo assim Não Vou atrás Até hoje É uma coisa Que eu tento manter Mas esses dias Até eu Coloquei um TBT Na Você já viu Uma foto minha Que eu estou no quarto Com uma mesa de bar Assim Com os caderninhos E tal Sim Eu estava escrevendo O texto Eu olhava para essa foto Falei Mano Deu vontade de chorar Cara Esse moleque Era foda Mais foda Do que eu sou hoje Assim Porque Tipo assim Força de vontade Pra caralho Sabe Tinha nada Que parava Assim Não tinha tempo ruim Então É isso Tipo Se você sabe O que você quer mesmo Sabe o seu propósito Só vai Massa Massa Então é isso Galera Obrigado a todo mundo Que participou Que estava Nos comentários Vamos tirar Uma selfie Galera Que quiser tirar Uma selfie Posta lá No stories Marca a gente Depois Que a gente reposta Aí HB Quer falar de futebol É nóis galera Lembrando então Podemos 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 Está tudo certo Segue o líder Segue o líder Está certo É o que tem Para fazer É o que tem No momento Né bicho É Vamos ver Né bicho Agora Dos que estão lá Eu sou Pelo menos Desde criança Eu queria Então Eu vou Abrir um negócio Assim Semana que vem É que é muito difícil A missão de vocês Semana que vem Mas podia dar Podia dar Mas ali Semana que vem É Eu acho É outro lance Fora de casa Ontem Eu achava Que dava Por mais difícil Agora Semana que vem Não Não A camisa pesa A camisa pesa O cara da SPN Falou lá Nessa semana Falou só O jogo entre Atlético Paranaense E Flamengo Vai ser O jogo Que o Atlético Paranaense Vai ter mais torcida Com certeza No Brasil E é verdade Com certeza É verdade É verdade É verdade É nóis Maestro Obrigado Pelo convite Tamo junto Obrigado E é E é nóis Sempre que quiser fazer Até qualquer hora É nóis Até qualquer hora Fim de semana Valeu É nóis Valeu Valeu